Música Depois das inscrições que aconteceu no início deste mês de junho, na noite desta quarta-feira no Parque de Exposições, aconteceu a primeira apresentação das candidatas. São 31 candidatas ao posto mais desejado pelas jovens em Pontes Lacerda, ser a rainha da Expoeste. Mas quem não conseguir ser a rainha da Expoeste 2022, ainda podem comemorar a participação na festa, com os títulos de madrinha e princesa da exposição agropecuária. Para as candidatas, participar do concurso Rainha da Expoeste é a realização de um sonho. Tenho um sonho de ter essa participação, mas como a gente ficou dois anos sem a Expoeste, aí então surgiu essa nova oportunidade para a gente, e estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. É um desafio muito árduo, até porque são muitas candidatas para um concurso que vai eleger, num primeiro momento, nove, depois três. Sim, vai ter essas eliminações, né? A gente fica um pouquinho ansiosa, um pouquinho com medo, mas faz parte. Por que ser rainha da Expoeste? Ah, é uma satisfatória muito boa, sabe? De você estar ali e poder participar com todas, é um momento muito bom, você ter reconhecimento, né? É um grande sonho ser, pelo menos para a maioria que estão aqui, e vai ser uma honra ser isso e representar a Expoeste. Qual é o grande desafio para a Lívia nesse concurso? Eu acho que é um pouquinho de tudo, a gente se sente muito ansiosa, então acredito que a ansiedade seja, sim, um desafio grande para todas. O que representa a Expoeste para você? Festa, amizade, todo mundo junto, se divertindo junto, isso é muito importante. Ah, é uma honra muito grande estar aqui, né? Representar todas as mulheres da cidade, representar... Essa festa vai ser incrível, né? Então, tem um certo motivo aí. Agora, você tem somente 16 anos, já deve ter acompanhado aí na sua fase de criança, adolescência, esse concurso. Já tinha vontade de participar dele? Já, desde quando eu era criança, desde quando eu era criança. Tanto é que eu sou modelo... Ou seja, agora, expectativas a mil. Expectativas a mil. Mas se não for nesse ano, a gente tenta de novo, de novo, de novo. O foco é não desistir. O baile da rainha vai acontecer no dia 23 de julho, quando as candidatas vão desfilar da passarela. Mas para fazer bonito diante do jurado, elas ainda vão passar por um treinamento, que ficará sob a responsabilidade da Camila Rodrigues, da Fit Burp, que promete tirar o melhor de cada uma das candidatas. Vai ser um desafio imenso, mas eu estou muito ansiosa e preparada para arrasar com essas meninas. Até o dia primeiro, elas estarão afiadas na passarela? Sim, com certeza. Espero que todas, que estejam todas preparadas para arrasar. Para a representante da diretoria feminina do Sindicato Rural, Andréia Cavalcante, são grandes as expectativas para o baile da rainha. Ela destacou ainda que o número de inscritas nesta edição superou as expectativas. Todo mundo muito ansioso. As meninas estão mais ansiosas ainda, as candidatas. Mas nós estamos muito felizes e com uma expectativa muito boa, porque é um número recorde de inscritas. Hoje nós temos aqui 31 meninas que estão sendo candidatas, tentando realizar um sonho, um sonho de ser rainha da Expoeste, madrinha ou princesa. Então nós estamos assim, maravilhados com esse momento. E tendo em vista também que ficamos dois anos sem evento devido à pandemia, eu acho que está todo mundo com sede de festa, com sede, com desejo de festa. Eu acho que esse ano nós vamos ter uma festa muito bonita e abrilhantada por essas meninas lindas que estão aqui hoje. Ainda segundo Andréia Cavalcante, depois dessa apresentação, a primeira seletiva, antes do dia 23 do próximo mês, vai acontecer no dia 1º de julho, quando serão selecionadas as finalistas do concurso. Hoje nós estamos aqui só fazendo a apresentação dessas meninas. E a primeira eliminatória vai ser no dia 1º de julho, onde vai acontecer aqui também no Sindicato Rural, e vão ser selecionadas nove meninas dessas 31. Dessas nove meninas, elas também vão seguir no ensaio para a segunda eliminatória que vai acontecer no Baile da Rainha, dia 23 de julho. Agora, além do título de Rainha, Madrinha e Princesa, o que cada uma dessas felizardas vão receber do Sindicato Rural? A Rainha, Princesa e Madrinha vão receber prêmios em dinheiro. E as outras vão receber um buquê de flor e um mimo que o Sindicato vai fornecer para elas. E o que o Sindicato espera de cada uma dessas candidatas? A gente espera o seguinte, que elas possam estar representando o Sindicato Rural de Pontos e Lacerda dentro do nosso maior evento, que é a Expoeste, e possam também estar representando a nossa cidade, Pontos e Lacerda, que é hoje um expoente no agronegócio e na região do Mato Grosso como um todo. Então a gente espera que elas estejam conseguindo entender a posição que elas vão estar ocupando, que é de representar o nosso município e o nosso Sindicato Rural. Obrigado. Obrigado.